A bovinocultura leiteira vem se apresentando como uma alternativa consistente aos agricultores familiares que desejam iniciar uma atividade rentável ou até mesmo mudar de ramo. E para começar ou recomeçar com o pé direito, a melhor maneira é buscar a qualificação profissional. Jovens rurais e mulheres estão entre aqueles que constituem grupos à procura de tecnologias nos centros de formação. E o grupo vem em busca de conhecimentos. São pequenos agricultores familiares com propriedades de 5 a 30 hectares que estão em busca de práticas sustentáveis que possam ser aplicadas nas suas propriedades sem custos iniciais. Ao chegar no Centro de Formação de Agricultores de Canguçu, na zona sul do estado, eles trazem na bagagem expectativas. O que eu espero é adquirir novo conhecimento, bem novas tecnologias. Então, se nós queremos continuar na atividade leiteira, temos que procurar novas formas, alternativas, novo jeito de fazer a coisa, porque fazer do jeito que meu pai fazia, o que nós comecemos a fazer hoje não funciona mais, porque isso não dá mais lucro, só empata na propriedade. E melhorar é levar o que eu aprendi aqui, levar minha propriedade lá fora, né? Inclusive, eu trabalho com meu pai, que meu pai também está nessa atividade já faz um ano e pouco. Então, ele me incentivou, vai lá, faz o curso e vamos levar lá para fora, né? O que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que aqui eu vou aprender muito mais que lá fora. não tem quanto mais o cara participar de cursos, mais a gente vai aprender no caso, né? O centro de formação reproduz um pequeno estabelecimento rural, com diversificação de culturas. E nas aulas teóricas ou práticas, os instrutores procuram trocar conhecimentos com os participantes, com a finalidade de não fugir da realidade local. Todas as aulas são baseadas em aproveitar aquilo que o agricultor já tem dentro da propriedade. Mudando alguma coisa no manejo, alimentando vacas de maior produção com mais quantidade de alimentos, tirando daquelas que não precisam. Nós procuramos trabalhar muito a questão orgânica do leite a pasto, trabalhando com qualidade de pastagem em cima de pastoreio rotacionado, que é uma coisa que dá muito resultado e o agricultor investe muito pouco. Hoje, para fazer um pastoreio racional, o agricultor com 100 reais de investimento, ele faz isso. Trabalhamos também a questão da fitoterapia e da homeopatia, com muitas ervas e plantas medicinais que ele já tem na propriedade. O curso de bovinocultura de leite, além dos conhecimentos, oferece ainda uma estrutura aconchegante, com salas de aulas climatizadas, alojamentos, refeições preparadas por especialistas, áreas de lazer e todo o conforto necessário para uma boa estadia. O Centro de Formação de Agricultores de Canguçu nasceu e tem sido conduzido com o objetivo de qualificar tecnicamente os agricultores e, consequentemente, a produção na região. Dá para ter um desafio de quanto se pretende melhorar essa questão do leite na região a partir dos cursos? Eu não tenho a menor dúvida de que quem não compreende, quem não tem clareza técnica do seu negócio, dificilmente vai ter sucesso nele. Quando aumenta a concorrência nas atividades, mais ainda se justifica a necessidade de qualificação técnica, de compreensão de aspectos econômicos das suas atividades. Mesmo nas primeiras aulas, os participantes do curso já ficam mais confiantes e dispostos a assumir os novos desafios. Primeiramente, comida de boa qualidade, comida genética e um bom manejo. Não tendo um bom manejo, esses três fatores eu acho importantes. Está na hora da mulher assumir esse negócio agora? Pois é, é um marido que gosta também da atividade leiteira, mas posso afirmar que é a mulher que faz a frente. Hoje a mulher é um público preferencial desses projetos de governo, o próprio MDA, o próprio trabalho da SDR, incentivando o trabalho com a mulher, porque dentro da atividade leiteira, é a mulher que faz a parte mais delicada que é a coleta do leite. E também trazendo o jovem, porque para o jovem entender que aquela propriedade, aquela atividade é uma alternativa para ele. Ele não precisa ir embora da propriedade para ganhar dinheiro. de novo, eu acho que a gente tem que ir embora da nossa voz e a gente tem que ir embora da nossa voz. Para que o jovem entender, o t-fe紋 a juventude é uma coisa que vai fazer. A gente tem que ir embora da minha falta de um ambiente, mas pode ser tudo bem, mas pode ser tudo bem. Eles pelo menos não podemos ficar de uma coisa, mas como o outro, mas a gente tem que ir embora. Obrigado.